Um dia após terem ficado juntos, Ariane e Lucas se manifestam em suas redes sociais. Vamos ver o que eles escreveram. Ariane postou o seguinte, não consigo ser perfeita e nem tentar bancar isso para vocês. Tento ser o mais transparente possível e que bom que tenho vocês ao meu lado. Nunca ligarei para comentários ruins, desnecessários, porque sei que quem gosta de mim de verdade nunca me abandona. Já Lucas escreveu um textão e esclareceu um pouco melhor a situação. Bom, vamos lá. A situação está saindo um pouco do controle e eu não quero magoar ninguém, por isso vim aqui me pronunciar. Como sabem, há alguns dias atrás eu e Ari nos encontramos e aproveitamos para conversar sobre assuntos mal resolvidos. Isso foi muito bom para ambos. Porém, muitas expectativas estão sendo criadas ao redor disso. Da época do reality para cá, muita coisa mudou e creio que tudo o que aconteceu recentemente foi baseado no carinho pela história que vivemos lá dentro e hoje se transformou em um sentimento de amizade. Conversamos e concluímos que estamos em um novo ciclo das nossas vidas e que o melhor para nós é seguirmos como amigos. De qualquer forma, nos respeitamos e desejamos o melhor um para o outro e estamos em paz. Espero que entendam e respeitem. Bom, para saber o que realmente aconteceu, o que realmente eles conversaram, fica um pouco difícil. O que será que impediu os dois de ficarem juntos? Falta de sentimento? A família? Os amigos? Inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.